Fala galera! Quer comprar, vender ou alugar um imóvel, mas não sabe se o preço está justo? Hoje vou te guiar em um passo a passo prático para avaliar imóveis sem dor de cabeça. Vamos juntos descomplicar esse processo? Primeiro, analisamos a localização. Um imóvel perto de transporte público, escolas e supermercados vale mais. A infraestrutura do bairro e a segurança influenciam diretamente no preço. O tamanho e a distribuição dos cômodos são cruciais. Um apartamento de 50 metros bem distribuído pode ser mais valorizado que um de 80 metros com planta mal planejada. Verifique a funcionalidade e a circulação dos espaços. A condição do imóvel impacta muito o valor. Imóveis novos ou reformados têm um preço maior. Examine todos os detalhes, desde o teto até o chão, para evitar surpresas futuras. Não esqueça do mercado local. Pesquise preços de imóveis parecidos para garantir que seu negócio está na média. Isso auxilia tanto na compra quanto na venda, evitando valores que afastem compradores ou oportunidades de negociação. Se o imóvel é em condomínio, considere a infraestrutura. Piscina, segurança 24 horas, essas amenidades aumentam o valor, mas também elevam as taxas de condomínio. Por último, documentação. Certifique-se que tudo está regularizado, evitando dores de cabeça com problemas legais. Agora, com essas dicas, você está pronto para garantir um bom negócio no mundo imobiliário. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais dicas que vão te ajudar a dominar o mercado. Até a próxima! E aí